Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos! Beleza? Lá vamos nós! Imagina só você ser sequestrado por um serial killer e ajudá-lo a entender por que ele tem vício em matar. Exatamente essa é a premissa de O Paciente, uma série bem surpreendente que estreou há um tempinho já no Star Plus. Está disponível lá e traz um ator que eu não sou muito fã, mas aqui ele dá um banho, ele simplesmente arrasa. Para mim é o melhor papel de alguma produção que ele já tenha feito. O Paciente traz um estudo de personagens e aí também muita coisa a se pensar, muitas reflexões sobre traumas, relações familiares e sobre a vida. Rapaz, a vieta conta, não sai daí! O Paciente A série foi criada por Joel Fields e Joseph Weinsberg. É um estudo de personagem, um ambiente só, só algumas tomadas são do lado de fora, um consultório, uma casa, mas a maioria é num porão. Momentos de tensão e ótimas atuações. Aqui me pareceu muito com aquela série Sessão de Terapia, lá com o Celton Mello. E eu gostei dos episódios porque eles não demoram tanto, essa necessidade de ficar tudo inchado e fazer um episódio de uma hora e pouca. Ele é um pouco lento, mas efetivo. É só você prestar atenção nos diálogos. Não espere aqui sangue, vísceras, algo na linha de dame, canibal americano ou de tantos filmes sobre o serial killer. É um estudo da mente ou tentando entender a mente dele. Então temos aqui traumas, relacionamentos, frustrações do passado, escolhas, mágoas, a dificuldade de se relacionar com uma pessoa. Mas eu de cara não posso deixar de mencionar a atuação do Stephen Carell. Ele só fazia comédia. Pra mim eu só via ele em comédia. A Volta do Todo-Poderoso, Agente 86, vários filmes aí que era só na comédia. Bom, eu não lembro de um drama com ele, que eu tenha visto. Se alguém assistiu algum filme com ele, dramático, pode comentar aí embaixo. Vai ver que eu lembro que tem filme, mas não tô lembrado qual o nome. E ele é fundamental pra ajudar na narrativa da história. Tanto pra entendermos o serial killer e também entendermos as dificuldades que uma pessoa de luto carrega. Além da mágoa. Relacionamento dele com os filhos não é bom. E há sanas aqui que você fica aflito, porque você não pode imaginar o que vai acontecer. É difícil. A imprevisibilidade toma conta do ambiente. Será que o doutor vai ser morto? Será que alguma palavra que ele disser vai fazer o serial killer e mataram? O paciente também não conta tudo. Além de tentar nos levar a entender o que pode ter acontecido ao Sam. Temos esse ambiente mais ou menos fechado, como se fosse o cativeiro do médico. E também pouca luz, a textura um pouco apagada, quase você não vê cores exuberantes. E a câmera sempre fechada, mantendo aquele, vamos dizer, eu não vou dizer divã, mas aquela sessão de terapia. O psicanalista Alexander Strauss é sequestrado por um de seus pacientes, que revela ser um serial killer. E demanda que o médico cure ele dos seus impulsos assassinos. Para piorar, o profissional, que recentemente perdeu a esposa, não tem um relacionamento bom com os filhos, está com o psicológico abalado. Por isso que o roteiro brinca com a questão da instabilidade emocional de cada um. Tanto o médico quanto o paciente não estão bem. Temos essa abordagem sobre fé, a questão do judaísmo, é bem explicado em flashbacks. A relação do protagonista, o médico, com a esposa que morreu, com o filho e com a religião, ele parece que não acredita em mais nada. O roteiro aborda que todo profissional precisa de um outro profissional, ou seja, um psicanalista precisa de um psicanalista. Que muitas situações não podemos corrigir, as mazelas do ser humano, as dificuldades que ele tem de se relacionar com a outra pessoa. Tem uma cena aqui que o serial killer conversa com a ex-esposa. Ela é hilariante, tensa, porque você não sabe o que ele vai fazer, e também constrangedora. A fotografia usa um tom sombrio, lembrando bastante um documentário. O ambiente me deu um pouco de claustrofobia, me deu um pouco de ansiedade, e isso é notável através do personagem do Stephen Carell, que sofre desse mal. E aí você pensa, se o médico for solto, ele vai denunciar o paciente? Será que o Sam vai soltá-lo? Como que o Sam fica impune de tantos crimes que ele cometeu? Pasbem, a mãe dele tem conhecimento, e é uma personagem também importante pra gente entender esse elo dele com o pai. Como eu falei, não espere sangue jorrando, nem violência, o modus operandi dele é diferente de matar, é uma coisa simples. Acredito que os produtores envolvidos não quiseram colocar sangue na tela pra não ficar muito parecido com o Damer. Vamos entendendo o que o rapaz fez, quem pode ter errado, a questão de culpabilidade não é nem colocada em xeque aqui. E o médico também enlouquecendo, porque ele tem algumas sensações e imagina coisas pra poder escapar dali. Bom, já adiantei, o Stephen Carell tá muito bem, eu acho que é o melhor trabalho que eu já vi dele, se tiver um outro aí podem comentar. Tá de luto, sofre de ansiedade, ele tá descrente da vida, você torce por ele, você quer que ele saia dali, mas também você queria que ele ajudasse o paciente. Câmera é posicionada de forma estratégica pra acompanharmos conversa tete a tete entre os dois. Pelo menos várias vezes eu tive a impressão de que o Sam iria matá-lo. A tensão é construída devagar, é aos poucos, não espere que vão entregar tudo de bandeja. O tempo se torna inimigo do Dr. Alexander. Eu gostei também das cenas dele com o seu terapeuta. Quem faz é o David Alan Grier. Ótimas cenas aqui, o diálogo entre os dois. O Don Hal Gleason, lá de Star Wars, a última trilogia que teve, o General Hux, muito bem. Ele não é aquele serial killer que te dá medo, pelo menos eu não senti isso. Só que você vê que é um cara problemático, não sabe conversar, é difícil você manter um diálogo com ele. Ele é instável o tempo todo, mas assim, não senti aquela aura medonha igual do Dahmer. A relação com a ex-mulher, o passado dele com o pai, cada vez que ele fala, você espera que ele possa soltar alguma informação importante para que você, assim como o doutor, decifre a mente dele. Essa relação de ódio com o pai é muito boa para entender o modus operandi dele e por que o leva a matar. Todas as cenas que ele luta contra a compulsão, seja colocando uma música, seja se trancando e pedindo ajuda. É notável que você fica dividido, porque ele quer sair dessa vida, mas ele é viciado nela. A Linda Emond faz a mãe do Sam. Ela é também importante em alguns momentos aqui, e eu fiquei na dúvida se ela tinha participação ou se ela não sabe o que fazer com o filho. Fica difícil entender até onde vai o limite do amor de uma mãe e onde que ela errou na relação com ele. Em resumo, o paciente é uma série interessante. Você fica preso, dá uma angústia em alguns momentos, trabalha esse aspecto da mente humana, das nossas relações, traumas, coisas do passado, frustrações, escolhas, relacionamentos. É uma jornada para entender a mente de uma pessoa que está totalmente quebrada, seja movido ao vício de matar ou ao vício em remédios ou ao vício de bebida. Uma pessoa que busca ajuda, mas a forma de chamar atenção para o profissional foi bem inusitada, eu diria. Comenta aí se você assistiu o paciente. Gostou? Não gostou? Está disponível lá no Star Plus. E não se esqueça de dizer porquê. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha embaixo que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado também. E é isso. A gente se vê na próxima sessão. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.